Eu vou ser totalmente honesto com vocês aqui caras, hoje eu tava meio que sem ideia pra gravar vídeo e precisava gravar alguma coisa porque como vocês podem ver já tô há 7 dias sem gravar nada então eu tava desanimado, não tava conseguindo inspiração, não tava conseguindo nenhum assunto relevante pra mim falar hoje até que eu fui no canal do Professor Dark mano, recomendo caso você não assista o cara, é uma máquina de gravar vídeo mano porra, ele acha assunto e consegue debater sobre o assunto de uma forma incrível mano eu tenho um pouco de inveja da, digamos da oratória dele porque o cara consegue tirar leite de pedra de qualquer assunto mano é impressionante, em vídeos que eu mal consigo bater 8 minutos pra monetizar mais o vídeo ele consegue fazer tipo 20, 30 minutos enfim, o cara é um gênio, o cara é um gênio, então eu fui em busca de inspiração no canal dele até que eu vi essa thumb aqui e eu pensei, porra, Oroxinho, Oroxinho sempre foi uma boa fonte de conteúdo aqui pro canal eu fiz documentários sobre ele, fiz vídeos comentando sobre ele e esse assunto é deveras interessante de se comentar pois é, vai ser isso hoje, beijo, beijo de homens mano, beijo gay, espero que vocês, que vocês curtam o assunto de qualquer forma pra começar esse vídeo eu gostaria de falar que assim, o Oroxinho ele vem por uma mudança de personagem durante um tempo aí que, assim, agrada umas pessoas, desagrada outras, tem gente que ainda curte o cara tem alguns fãs mais raízes que não curtem tanto, tá ligado? então, é um assunto bom pra se debater também, junto com o que aconteceu nesse fim de semana mas vamos por partes aqui, ok? basicamente o que aconteceu é que ele tava fazendo um vídeo lá no canal Manicômio que eu sinceramente nunca assisti, mas acho que, sei lá, ele grava vídeos bêbados, zoando com os amigos e tal e bom, ele fez um desses vídeos com o Lucas Inutilismo e outro, e o outro amigo lá dele e o que aconteceu nesse vídeo? bom, o Lucas Inutilismo lascou um beijão no Oroxinho um beijão, um beijão, vou deixar o clipe aí pra vocês verem igual muita gente foi um beijo de verdade um beijo, um beijo de verdade não pode dar bebida pro cara quem mexeu a boca fica bebida então é aparentemente uma brincadeirinha inocente de amigos, uma broderagem, digamos assim é broderagem, eu sinceramente não sei mas enfim, algumas pessoas ficaram incomodadas por essa atitude deles dois e começaram a fazer uma militância, digamos assim, no Twitter a lacração chegou no Oroxinho e Lucas Inutilismo bom mesmo era na época que eles faziam da risada e não a bunda Oroxinho e Lucas Inutilismo viraram produtinhos pra agradar militância woke nojo por dinheiro e cargo bom tem mano que rebola e até usa batom bom, então, como vocês puderam ver, algumas pessoas ficaram incomodadas pela atitude do Oroxinho, chamando ele de woke que agora tá fazendo coisa pra agradar a militância de esquerda e tal todo esse tipo de coisa, entendeu? e assim, caras, eu consigo entender porque algumas pessoas acham isso, tipo, é totalmente compreensível se você pegar uns caras mais, assim, que viraram redpill e acompanhavam o Oroxinho nas épocas passadas e ver como ele tá hoje é compreensível você tirar esse tipo de conclusão mas assim, cara, eu acho que, sinceramente, não seja o caso do Oroxinho ou do Lucas Inutilismo tentar agradar a militância woke ou tentar agradar a LGBTQIA mais comunidade, tá ligado? eu não acho que seja esse o caso o que eu realmente acho que tá acontecendo é que talvez se você se incomoda com esse tipo de coisa o humor do Oroxinho não é mais pra você, entendeu? e tipo, é simples assim, não tem mais o que se debater, tá ligado? as pessoas, você gostando ou não você achando o que ele faz hoje em dia engraçado ou não tem gente que gosta, principalmente a galerinha mais nova aí tipo, olhou o beijo do Oroxinho e do Lucas aí ficou tipo, nossa, que coisa engraçada olha só como eles não tão nem aí olha só como eles não tão nem aí pra nada e tal eles beijam mesmo e broderagem haha, engraçadão é, é o humor da época, entendeu? após que você também dava risada de coisas idiotas quando você tinha 12, 13, 14 anos então, é a mesma coisa, basicamente o problema é que você cresceu, envelheceu e algumas coisas você não acha mais engraçado, tá ligado? por exemplo, eu eu não acho esse tipo de coisa mais engraçado eu não assisto mais o Oroxinho eu assistia muito ele, eu achava engraçado mas hoje em dia, eu cresci não acho mais esse tipo de humor engraçado não me agrada mais, entendeu? e eu não tô falando isso pra tentar desmerecer quem gosta ou quem acha engraçado tipo, tá tudo certo, mano tá tudo certo você, eventualmente, vai deixar de achar engraçado em algum ponto da sua vida mas, sei lá, deixa deixa os adolescentes se divertirem, né com o humor que é agora e assim, uma coisa que eu tenho que levantar a bola aqui levantar o assunto pra vocês é Oroxinho, tipo, não tem namorada e coisa assim é, eu só tô falando isso porque eu acho meio estranho o cara ter namorada ou, sei lá estar em um relacionamento sério e sair beijando homens à torto e à direita na internet, sabe? porque não é só, não foi só essa vez existem múltiplos clipes aí do Oroxinho beijando homens e sei lá, eu só acho engraçado se o cara estiver num relacionamento e sair beijando homens na internet mas, de qualquer forma, é a modernidade, né? o que a gente vai fazer, mano? abrace a modernidade e calhe a sua boca relacionamentos abertos estão aí pra isso, né? chegaram pra ficar uma moda que parece que não vai embora então, eu não tô tentando atacar o Oroxinho em nada eu só tô levantando essa bola, sabe? me perguntando em voz alta porque eu acho estranho, mano eu, infelizmente, acho estranho se o cara estiver namorando e sair beijando homens por aí mas quem sou eu pra dizer alguma coisa? então, pra mim, complementar, pra mim finalizar tudo isso aqui eu não acho que o Oroxinho esteja fazendo isso tipo de ficar beijando homens por aí, múltiplas vezes com intenção de lacrar, ser mais woke, tá ligado? não, eu só acho que é o humor do cara, tá ligado? eu acho que ele acha engraçado fazer isso, alguma coisa assim então, ele vai continuar fazendo também não sei se é por holofote, acho que não porque o Oroxinho não precisa disso aí eu vi muita gente trazendo esse argumento à tona que, ah, eles só querem holofotes e sei lá o quê também não acho que seja o caso porque não que o Oroxinho e o inutilismo precisem de holofotes os caras já são, tipo, ícones da internet, tá ligado? por que eles iam precisar disso? de qualquer forma, esse ponto se você não gosta, se você acha que o Oroxinho mudou pra pior com o passar desses anos e não curte mais o humor do cara o que você pode fazer é parar de assistir e também parar de reclamar do Twitter porque as coisas não vão voltar o que era, sabe? as coisas mudam, infelizmente, as coisas mudam coisas que você achava engraçado quando criança você não vai achar mais, infelizmente é assim que a vida funciona eu também queria que não fosse assim eu também, sabe? preferia muito mais o Oroxinho destruindo gente na internet dando argumento e, sabe? aloprando com as pessoas do que ver ele beijando homens hoje em dia mas a realidade é essa é o que é e a gente não pode mudar nada nem reclamar a gente só pode viver assistir e tirar as próprias opiniões e dependendo da sua opinião você tem que calar a boca e guardá-la pra si mesma senão você vai ser cancelado no Twitter, entendeu? então, cuidado, mano, cuidado de qualquer forma, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha pra falar não vai adiantar nada você ficar reclamando por aí não vai adiantar nada você ficar no Twitter achando isso ou aquilo porque as coisas mudam eu acho que eu acho que essa é a principal lição nesse vídeo as coisas mudam e o que as pessoas acham engraçado hoje em dia o que as pessoas acham funny hoje em dia você pode não achar bem-vindo bem-vindo à idade adulta, mano bem-vindo aos seus vinte e tantos aí pois é, você tá ficando velho eu tô ficando velho todos estamos ficando velhos e as coisas vão cada vez mais parecendo parecendo bosta, sabe? de qualquer forma eu acho que é isso era mais ou menos isso que eu tinha pra falar espero que você concorde se você não concorda ou se você tem algo a mais a acrescentar fique à vontade pra falar nos comentários então é isso deixem like no vídeo aí se vocês gostaram se vocês concordaram até o próximo vídeo eu fui até mais e tchau